Fala galera do canal Flávio Drone, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje irei mostrar pra vocês 5 praias incríveis pra vocês curtirem suas férias aqui no Ceará. Então fica até o final pra conhecer cada uma delas e quem sabe ser o próximo destino das suas férias, beleza? E agora vamos curtir o vídeo logo depois da vinheta. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se vocês chegaram até aqui é porque curtiram esse vídeo. Então não se esqueçam, galera, de caprichar no like para fortalecer o canal. Caso vocês queiram ajudar ainda mais o canal Flávio Drone, pensem na possibilidade de tornarem membro do canal, comprar um valeu demais ou doar qualquer valor para o nosso Pins. Qualquer valor, galera, será muito bem investido na compra de novos equipamentos e em busca de lugares cada vez mais incríveis para vocês. novos amigos. Beleza? Então é isso, pessoal. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima, galera. Valeu!